O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começamos agora mais um programa Trocando em Miúdos, o seu encontro com a tranquilidade financeira. O espaço reservado pela UFPR TV e pelo DAGA, Departamento de Administração da Universidade Federal do Paraná, para você conhecer um pouco mais de finanças pessoais. E o nosso programa hoje vai apresentar Não Basta Pagar, Tem Que Sofrer. É isso mesmo. A gente paga um monte de contas. Aluguel ou prestação da casa, condomínio, energia, telefone, internet, TV a cabo, mensalidade do clube, academia, aula de inglês, espanhol, artesanato, cartão de crédito, enfim, várias contas. Da mais essencial conta de energia, até a mais sofisticada compra de um ingresso para um show da Broadway em Nova York. E não basta apenas ter o dinheiro ou o cartão de crédito. Você precisa ter acesso a toda a tecnologia envolvida nos pagamentos. Precisa ter paciência, muita paciência e perseverança. Muita perseverança. Você não pode parar na metade, porque se você parar na metade da compra, cai o sistema e você começa tudo de novo. Tem coisa que é muito complicado para comprar, certo? Por exemplo, você não quer ficar na fila para gastar dinheiro de uma churrascaria, por exemplo. Corretíssimo, estou com você, mude de restaurante. Ah, não vou ficar horas na internet para comprar, o sistema cai, depois recusa meu cartão, aí quer saber até a cor da minha meia. Se eu vou a pé de bicicleta, de patinete ou de Uber, por que é que o cara do teatro quer saber como é que eu vou chegar no teatro, meu Deus do céu? Ele faz o planejamento de transportes urbano? Não, mas ele fica perguntando. Não compro mais. Não quero mais ir no show, não vou na festa, deixo essa degustação de lado. Se é para ficar me infernando na frente desse computador para comprar, não vou mais. Mas até aula na academia, a gente compra pela internet, eles ficam mandando um link com aplicativo para você baixar. Ah, tenha santa paciência, é muito complicado, vamos correndo para o que é mais barato. Bom, o problema é a hora que a gente vai pagar, por exemplo, o IPTU, que é obrigatório, imposto predial territorial urbano, que todo mundo que tem uma casa, um terreno, um imóvel qualquer, tem que pagar. Cara, às vezes eles mandam pela internet o carnê, ou mandam pelo correio, mas e quando você tem que ir lá com a inscrição estadual, perdão, a inscrição municipal, entrar no site da prefeitura para pagar? Um inferno. E se você parcela? Aí é o horror. E o IPVA, então? Ter carro é uma alegria, né? Além de toda a despesa do carro, você tem três coisas para pagar do carro. Você tem o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos. Aí você paga o DPVAT e ainda você paga o licenciamento. Por que é que não vem tudo no mesmo boleto? Se é o mesmo carro e se é o mesmo dono do carro. Não, vem tudo separado. Três alegrias, né? Aí o cara, o Estado é muito bonzinho, né? E te dá um desconto para você pagar à vista. Aí o cara vai lá na TV, né? Os meus colegas economistas, administradores, planejadores de finanças pessoais e dizem para você assim, Não, o desconto de 3% é mais interessante para você. Realmente é mais interessante para você porque você se livra e só vai sofrer com esse pagamento daqui a um ano. Por quê? Qual é o problema dessas contas? Vem tudo junto, na mesma época do ano. E aí você tem IPTU, você tem IPVA, você tem material escolar, você tem o uniforme da escola, você ainda está pagando Natal e já está pensando em gastar para o Carnaval. Um horror. Então, melhor pagar à vista. Você quer ver outro absurdo do custo do seu carro e que não basta pagar, tem que sofrer? O seguro obrigatório. Todo mundo tem que pagar seguro obrigatório. Aí não está no site do Detran esse treco. Tem que entrar em outro site da seguradora. E é a mesma seguradora que faz todos os seguros do Brasil. Esse deve ser o melhor negócio de seguro do mundo, certo? Porque existem 100 milhões de veículos, automóveis é metade disso, um pouquinho mais. Todo mundo pagando o tal do seguro obrigatório, certo? R$ 45,00 é uns quebradinhos. Não, é R$ 41,00. Sim, mas você paga R$ 45,00, porque cada boleto custa R$ 4,00. Vocês já imaginaram quanto que essa seguradora está arrecadando? E quanto o banco que cobra está arrecadando? Uma beleza, né? Sabe qual é a única alternativa para não pagar IPVA, DPVAT? E ainda o licenciamento é não ter carro, andar de Uber. Deixa que o motorista do Uber, que o motorista do Cabify consiga uma renda, você anda com ele e não precisa pagar isso. Bom, vamos continuar o sofrimento de pagar. Já foi o IPTU, já foi o IPVA. Show. ingresso de show, ingresso de cinema pela internet, é um absurdo ingresso de cinema pela internet ou ingresso de show, porque além de você ficar horas de fazer um cadastro enorme para poder comprar o tal do treco, tem duas coisas que fazem qualquer ser humano racional perder a paciência. Primeiro, cadastrar no site. Por que é que eu tenho que me cadastrar em três sites diferentes para comprar ingresso, por exemplo, para o Festival do Teatro de Curitiba? Quem não é de Curitiba, o festival é maravilhoso. Agora, comprar as entradas é um inferno. Muito bem, por quê? Você faz o cadastro, aí você vai pagar. Só assenta cartão da bandeira X e o seu cartão de crédito é da bandeira Y. Aí você tem que ter um amigo, um namorado, um amante, uma mãe, um pai, que te empresta o cartão da bandeira que é aceita ali naquele site, certo? Aí você paga uma taxa. Às vezes é 10 reais, é 15 reais. Outro dia tinha um teatro lá que o ingresso era 25 e a taxa de serviço era mais 15. Cara, eu vou assistir a taxa de serviço, não vou assistir o teatro. Um absurdo. Só que a gente vai lá bovinamente e compra. Ai, mas eu queria tanto ver esse show. Bom, peraí, né? Tem que ter um pouco de bom senso. Não basta pagar, né? Tem que sofrer ainda atestado de otário, né? Para pagar tudo isso. Ah, mas como é que você quer que eu faça? Não faça. Reclame. Ou faça uma excursão até o local que está vendendo o ingresso presencialmente, tá? E mais uma, né? Eu falei que eram dois absurdos. A outra é que vem carimbado. E nem passagem aérea. Aí você comprou para você. João da Silva. Aí naquele dia de tarde, você teve uma dor de barriga. Você não quer mais ir no teatro porque teatro com dor de barriga não dá, né? Ah, vou dar para o meu amigo, para a minha amiga. Não, não pode. Porque está escrito lá, João da Silva. Ou o amigo é parecido fisicamente com você. Opa, olha aqui eu falando coisa errada, né? E você dá o teu ingresso e mais uma carteira de estudante, qualquer coisa antiga tua lá. E o cara vai assistir. Quer dizer, é um absurdo, ó. Certo? Então não basta pagar. Tem que sofrer. O próximo. Cartão de crédito. Também. Não basta pagar. Tem que sofrer. Por quê? Enquanto você está no débito automático, pagando a fatura integral, está lá, basta ter dinheiro na conta, né? Tem dinheiro, gastou no cartão, débito. Aí você está meio sem dinheiro, tira do débito automático e espera a fatura chegar. A fatura não chega. Você tem que entrar no site e pagar. O problema é o seguinte, tem muita gente que não sabe entrar no site e puxar o seu extrato para pagar. Então todo santo mês paga atrasada tal da fatura do cartão. E quando tem alguma coisa errada na fatura do cartão? Porque eles nunca erram, né? Nossa, imagine se aquelas instituições financeiras poderosas, organizadas, rolando de ganhar dinheiro, não erram. Claro que erram. Erram e erram muito. E aí você cancela o teu cartão, porque foi um lançamento errado. Mas eles não cancelam aquele lançamento. A maioria das administradoras de cartão de crédito cancelam o cartão. E aí, às vezes eu fico pensando que lá na administração, eu não vou dizer o nome do banco para não ficar chato, né? Mas lá na administração do nosso banco X, devem ter artistas decorando, fazendo manualmente os cartões. Os caras levam três semanas para te mandar um cartão. Quer dizer, não basta você ter um cartão de crédito, não basta você pagar a taxa da anuidade do cartão de crédito, que uns são 80, 100, 120 reais, não é qualquer cintinho, não. É caro a anuidade do cartão de crédito. Aí deve ser para pagar os artistas que ficam lá fazendo. Os caras levam mais de uma semana para te devolver o cartão. E daí, assim, você recebe uma mensagem. Seu cartão já saiu da administradora. Ou uma mensagem parecida com essa. Oh, agora vai chegar. Não, sai da confecção. Vai, sabe Deus, para onde? Dali uns cinco dias, uma semana, você recebe outra mensagem. Seu cartão foi encaminhado para o correio. O correio. Antes tempo, nós tivemos o melhor correio do mundo. Mas isso já faz parte dos cursos de história, né? Porque atualmente o correio leva dias, dias e mais dias. Se você morar no interior, então, jogue a toalha. Você vai ficar sem cartão. Tem uma vantagem, né? Não basta pagar, tem que sofrer. Você sofre por não gastar. Porque aí você está sem o cartão de crédito, você se obriga a gastar bem menos. Então, nessa de não basta pagar, tem que sofrer, A gente já passou pelo setor público, né? Todos os tributos, que é o inferno pagar. Aí a gente passou agora pela parte de shows e teatros e tal, que também é um inferno para você conseguir comprar alguma coisa. Ou então você amanhece na fila, né? A pessoa adora amanhecer na fila para comprar show, para comprar ingresso de jogo de futebol. Eu não consigo entender qual é a lógica de passar a noite numa fila para gastar dinheiro. Não consigo entender. A única noite que a gente vale a pena passar é quando você, infelizmente, tem que passar a noite na fila para conseguir a matrícula do seu filho numa boa escola. Porque passar a noite na fila para comprar o ingresso de jogo de futebol, pense bem do ponto de vista financeiro, que coisa sem noção. Tudo bem, vocês estão me xingando aí, porque eu adoro futebol. Eu adoro fulano e tal. Nenhum amor, nenhuma paixão justifica você passar a noite na fila para gastar dinheiro. Só o amor pela educação dos seus filhos. É a única que justifica. Bom, depois ainda tem a questão o seguinte, né? Dos cartões, que é um inferno você pagar. E, por fim, temos o imposto de renda. Que é quando a gente se livra, né? Janeiro, fevereiro, do IPTU e do IPVA, vem abril, que é o prazo para você pagar o imposto de renda. Ah, mas você é implicante, né? Que coisa! É super fácil declarar imposto de renda. O sistema está ali, transparente para você. Transparente, se você não tiver dinheiro. Porque daí vem o teu extrato de rendimento da empresa que você trabalha, ou da sua aposentadoria. Você lança lá, tatatatatata. e junta lá o pagamento do plano de saúde. Pronto, fácil. Se você tem aplicações financeiras, lembra nosso programa lá de investimento em ações? Tem que lançar todas as ações que você tem, todos os títulos públicos que você tem. Dá vontade até de pegar, vender tudo, sabe? E viajar. Porque quando você viaja, você não precisa declarar no imposto de renda que você viaja. Então, de novo, não basta pagar imposto, tem que sofrer. E aqui vem um alerta. Outro disco, tem até no rádio um troço desse, fiquei preocupadíssima. Nunca o governo paga imposto para você. O que acontece é o seguinte, você é descontado na fonte de imposto de renda. Então, quando você tem devolução do imposto de renda, é porque você pagou mais do que você deveria ter pago. E o governo está devolvendo para você este dinheiro. Ele não está dando para você esse dinheiro. Tem um monte de gente falando uma bobagem dessa por aí. Não, não é verdade. De novo, não basta pagar, tem que sofrer. Você já pagou adiantado o imposto, é por isso que o governo devolve agora. E se você teve diversas fontes de rendimento, o governo faz a consolidação lá. Nisso o sistema é bom. Ele já diz para você onde você recebeu a mais e que no total você precisa pagar. E aí você vai pagar. E olha, de novo, se você puder pagar tudo à vista, melhor. Porque parcelar isso, você acha que o parcelamento é que nem financiamento, tudo igualzinho? Todos os meses tem reajuste. Então, você tem que ficar calculando lá, todo santo mês, quanto tem que pagar no reajuste do imposto de renda a pagar. Ou deixa em débito em conta. Certo? Então, não adianta a gente ter dinheiro. Não basta só pagar. A gente tem que sofrer. Senão não tem graça, né? Mas guarde seu dinheiro, tenha tranquilidade financeira para pagar tudo que você puder à vista. Que assim você não vai se irritar com a tecnologia, não vai se irritar com algumas coisas que não tem como escapar e tem que pagar mesmo. Fique rico, fique conosco. Tchau. 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 Tchau.